Bruna Biancardi compartilhou como foi seu dia na Arábia. No vídeo, Bruna aparece tomando seu café da manhã com a Mavie. E depois vai fazer uma campanha de joias. Então ela vai fazer cabelo, maquiagem e unhas, tudo junto. Se arrumou linda para gravar com as joias. Bruna disse que não podia filmar a campanha das joias. Só quanto for lançada ela vai mostrar. Depois ela volta para casa. Foi treinar. Almoçar e arrumar o quarto da Mavie. Tirou roupas que não dão mais nela. E depois foi para o shopping comprar presentes de Natal. Depois volta para casa, janta e vai dormir. Acordei, já fui logo tomando meu cafezinho da manhã com a Mavie. Para sair de casa, que hoje era dia de campanha externa de joias. Para uma marca daqui que eu não podia filmar. Só quando eles lançarem eu vou contar para vocês e mostrar tudo. Fizemos make, cabelo e unha. Tudo ao mesmo tempo, as meninas me arrumaram. Ficou lindo. E aí sou eu prontinha, sem as joias ainda. Foi super rapidinho. E aí já voltei para casa, me troquei e fiz um treininho com a minha parceira de treino. Daí tomei banho, almocei e aproveitei para arrumar algumas roupinhas da Mavie para colocar na mala. Tirar o que já estava pequeno. Eu sempre faço isso, essa limpeza, porque ela perde coisa muito rápido. Aproveitamos para ir ao shopping, comprar alguns presentinhos de Natal. Demos uma voltinha para por lá. Comprei tudo o que precisava. Voltamos para casa, jantei. Resolvi algumas pendências com as meninas. E agora vou dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.